e aí o mecquei mecquei pessoal seja bem-vindo todos a mais um tutorial no canal quem fala aqui é o vosso boi mochima beat como sempre é para você que é novo subscreva no canal deixa um like no vídeo e ativa as notificações guiri neste tutorial trago um drink muito foda mesmo que todos vocês vão precisar trata-se de um de um kit de afros é só vocês acompanham o vídeo e vamos ver que o de um kit é mesmo foda fiquem ligados os manos E aí pessoal como puderam ver o drum kit é muito bom só depende do uso da pessoa que vai baixar né e agora vou mostrar para vocês como é que eu usei o drum kit num beat de afros e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.